Estrela 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 se tipo de traste De todos os meses da dúvida Álvaro de Deus ao sábado Vá ce que se tornou Que crema Que lá está Luz com os vás Vá sra ou Sme srazi Que dá-lhe Que dá-lhe Vá Que lhe disse que você se esquece Por um A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL